Nuvem gigante com formato estranho intrigou moradores no Paraná. Em Pitanga, agricultor registrou a nuvem gigante que passava por uma área rural. Fenômenos parecidos foram compartilhados na internet. Esse fenômeno da natureza chamou a atenção de moradores em diferentes cidades do interior do Paraná, como Maringá, Pitanga, Nova Tebas, Borrazópolis, entre outros, na manhã de domingo do dia 26 de outubro. Nuvens gigantes de formato surpreendente foram avistadas no céu por moradores e compartilhadas nas mídias sociais. Entre os casos observados está uma nuvem gigante que passou por Pitanga. Ela foi vista pelo agricultor Dermstip, que trabalhava em uma propriedade na Vila Nova dos Alemães. No entanto, segundo o meteorologista Fernando Mendonça Mendes, do CIMEPAR, esse é um fenômeno comum quando há avanço de uma frente fria ou linha de instabilidade sobre uma região. As células de tempestade se aglutinam e se alinham, formando essa visão de um paredão de nuvens. O meteorologista esclareceu que esse fenômeno envolve um pouco de ilusão de ódio, pois, dependendo da posição do observador, direção dos ventos e hora do dia e reflexão da luz, essa formação de nuvens pode parecer ainda maior. Ele também explicou que, no extremo sul do estado, em que a geologia da região é mais plana, esse fenômeno é muito comum e pode ser visto como um paredão de nuvens avançando sobre a paisagem. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.